Invadimos o baile, viemos de mulão É biquinha e batuta que fizeram a união Invadimos o baile, viemos de mulão É biquinha e batuta que fizeram a união Invadimos o baile, viemos de mulão É biquinha e batuta que fizeram a união Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Invadimos o baile, viemos de mulão É biquinha e batuta que fizeram a união Invadimos o baile, viemos de mulão É biquinha e batuta que fizeram a união Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Quero ouvir Invadimos o baile, viemos de mulão É biquinha e batuta que fizeram a união